Olá! Seja muito bem-vindo ao Fuxico Gospel em um minuto. Está preparado? Então vamos ao resumo do que acontece no mundo gospel. A polêmica e problemática Bianca Toledo, mais uma vez, é o centro de uma discussão que envolve o seu mais novo método de ganhar dinheiro em nome da fé. A ex-cantora gospel já esteve envolvida em algo semelhante no início do ano, quando lançou um dos seus vários produtos gospel motivacionais, chamado Adorando a Palavra, que vendia orações via WhatsApp. Desta vez, Bianca lançou um aplicativo para smartphone, onde pessoas de qualquer lugar do mundo tenham acesso a ler suas mensagens e devorcionar-se. O que chama a atenção é que para ter acesso a qualquer conteúdo do aplicativo, é preciso ter uma assinatura ativa. Esta assinatura custa R$ 24,90 por ano. O valor gerou muito questionamento entre seus internautas e várias críticas por parte de pessoas que acompanham o ministério dela. Muitas pessoas também relatam que já fizeram assinatura e não estão tendo acesso a nada. Bianca é recordista quando o assunto é reclamação, a ex-cantora, que se denomina como pastora, escritora, especializada em mentoria cristã, conferencista e youtuber, é o alvo de pelo menos 22 denúncias no site de reclamações. Reclame aqui. Bianca Toledo é uma figura sempre presente por aqui, devido às polêmicas que se envolvem quase que mensalmente. O aplicativo está disponível no Play Store para sistema Android e no Apple Store para usuários de iOS. Esse foi o resumo do Ofuxico Gospel em 1 minuto. Se você não quer perder nada do que está acontecendo no mundo gospel, então se inscreve no canal e ativa as notificações para assim que sair um vídeo novo, você ser notificado e se é o primeiro assistir, dá aquele like para nos motivar a continuar. Grande abraço e até mais!